Boa noite, galerinha. Boa noite a todos. Um bom dia ou uma boa tarde. Não sei qual hora vocês vão ver meu vídeo, ok? Vamos falar um pouco de Deus. Pessoal, hoje em dia a gente deixa muito a palavra e o segmento que Deus nos deixou, que é a Bíblia. Hoje é muito mais fácil a gente sair de casa e ir para uma balada, ir para o cinema, ir jogar uma pelada, bater um snook, qualquer coisa. A gente dificulta tudo para não estar na presença de Deus, não é verdade? Às vezes a gente está cansado, chega em plena sexta-feira em casa, aí o nosso amigo nos liga e diz, Ô, vamos tomar uma? Demorou, estou indo, vou tomar só um banho e já estou correndo para ir. Ô, vamos jogar uma bolinha, vamos, demorou, estou indo para ir. Estou cansado, mas dá para ir. Aí às vezes chega uma pessoa, Ô, meu amigo, vamos dois franquitar a casa do Senhor, participar de uma oração, de um culto, vamos fazer fé e presença na casa do Senhor. Nossa, meu, não dá, cara. Estou todo cansado aqui, estou destruído. Trabalhei, ó, estou todo dolorido, o peito dói, a perna dói, estou todo quebrado. Então, aí é o não, não é verdade? Então a gente diz muito não para Deus, não é verdade? E a gente deixa as coisas do mundo ser mais importantes do que Deus em nossa vida. Uma baladinha legal, ninguém perde, né? Não estou julgando, mas a maioria age assim, não é verdade? E quando é para fazer presença na casa do Senhor, ouvir a palavra, ou procurar e buscar a salvação, sempre tem uma dificuldade, algum problema, sempre tem uma desculpa, né? Mas quando a gente cai na cama lá, e está lá todo quebrado, ou passando por uma dificuldade na vida, é o primeiro que a gente recorre, né? E eu te falo, é o primeiro que nos socorre. Porque Deus é primeiro na vida de todos. E Ele sempre chega primeiro, Ele sempre faz a sua ação. E Ele não quer nada em troca. Ele não quer que se pague a conta. O que a conta com Deus é você ter fé, acreditar e pecar menos, fazer a sua parte, né? Porque Deus vai atrás dos pecadores, Deus não vai atrás de um homem santo. Um homem santo já está, a própria palavra, determinando a tal ponto que Ele chegou, né? O homem que é santificado, ou a mulher em si, por Deus, não é necessidade que Deus vá corrigir o seu caminho. Porque Ele já está dentro da palavra e já está correndo para o caminho da salvação. Agora, aquele que vive nesse mundo do meu Deus, Deus quer estar junto, presente. Junto que eu falo, é brigando, colocando dificuldade, colocando um objetivo a mais na vida dele, não é verdade? Essa é a minha mensagem, pessoal. Vamos abrir mão das coisas do mundo e procurar mais a Deus. Essa é a minha mensagem, muito obrigado. Deixa o joinha, compartilha o link do meu canal. E tamo junto. Deus no coração sempre.